Oi, estamos na nossa aventura pela bioenergética e nesse momento nós vamos estudar a segunda etapa da fotossíntese, a chamada fase química da fotossíntese e também vamos estudar os fatores ambientais que vão interferir no processo de fotossíntese. Antes de começar a nossa aula, vamos analisar uma situação. Por que no nordeste brasileiro, no polo de fruticultura irrigada de Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia, estou aqui em Petrolina, tudo bem? As videiras produzem duas e meia safras por ano e no sul do Brasil as videiras só produzem uma safra por ano. Aqui nós temos o rio São Francisco, os perímetros irrigados e aqui ó, colheta de uvas, são uvas deliciosas. Por que que aqui no vale produz duas safras e meia por ano? Poxa, é mais do que o dobro do que ocorre no sul do Brasil, que só produz uma safra por ano. O que é que diferencia aqui o nordeste do sul do Brasil? O que é que você acha que diferencia? Vamos pensar. Quantidade de sol disponível? Ok. Água, lá tem mais, aqui tem mino, sim, mas aqui também tem o rio, aqui é fruticultura irrigada, então a gente pode usar água da mesma forma. Então, sol, temperatura, sim, porque aqui é sempre quente o ano inteiro. Só para você compreender isso, no vale do São Francisco, que é a principal região vitivinícola tropical do Brasil, tem cerca de 13 mil hectares plantados. É uma área que tem uma precipitação média de 500 milímetros ao ano. A temperatura média é de 27 graus Celsius, então se tem uma noite que é um pouco mais de 20 graus, por exemplo, em alguns meses do ano, tem um monte de dia que é 40 graus, tá certo? A umidade relativa do é cerca de 50% e a produtividade vai ser muito acima de qualquer média nacional e de qualquer média do mundo. Por quê? Porque aqui as plantas vão receber água na condição ideal, por causa da irrigação, mas elas vão ter sol, muito sol e vão ter altas temperaturas. E esses fatores vão fazer com que o vegetal sempre trabalhe na sua produtividade máxima. Imagina uma indústria, tá? Só que aí é só uma comparação metafórica. Imagine uma indústria, eu posso produzir menos com a máquina ou posso produzir muito mais com a máquina. Neste caso, as videiras, como plantas, elas fotossintetizam no seu máximo. Por isso que elas conseguem fazer duas e meia safras ao ano, ao contrário que no sul do Brasil se produz uma safra por ano. Uvas deliciosas também. As uvas do sul do Brasil são deliciosas, as uvas do nordeste são deliciosas. Mas aqui é como se a fábrica, na verdade, as plantas, as bandeiras vão estar fotossintetizando muito mais. Vamos terminar a nossa aula de fotossíntese? Vamos! Lembra que nós estamos estudando agora, neste momento, a fase química. Mas eu quero retomar momentos que nós estudamos na aula anterior sobre a fase fotoquímica. A gente viu que na fase fotoquímica, o fóton, que são as partículas de luz, são captadas pela clorofila, que está onde? Na membrana do tilacoide. E nesse processo, pega-se água, a água é quebrada e se libera oxigênio. Nesse processo também, o fóton vai ser usado para gerar ATP. Tudo bem? A energia vai ser aproveitada para gerar ATP, a partir de ADP e PI. Então, só esquematizando aqui as nossas ideias, para que a gente não fique perdido, tá? Então, nós estamos estudando o processo de fotossíntese e nós vimos que a fotossíntese era dividida em dois momentos. Um momento chamado fase fotoquímica. Fotoquímica é também chamada fase clara. E a fase fotoquímica, ela vai ocorrer no tilacoide. Tilacoide são as bolsas de membrana que tem dentro do cloroplasto, sendo que a fase fotoquímica é dividida nos momentos de fotólise da água e no momento de fotofosforilação. E aí eu vou dar ênfase para a fotofosforilação acíclica, porque ela ocorre concomitantemente junto da fotólise da água. Tudo bem? E o que é que é acíclica? É porque o elétron sai da clorofila e não retorna para a clorofila de onde ele saiu. Ele vai parar sempre em outro lugar. Então, a gente viu que na fotólise da água havia liberação de oxigênio que vai para o ar. E na fotofosforilação, tá? Liberação de oxigênio e havia também a liberação de prótons de hidrogênio. Prótons de hidrogênio. Uau! E o que é que acontece? Esses prótons de hidrogênio são usados na fotofosforilação acíclica para produzir NADP. E um outro produto da fotofosforilação, a luz, faz fosforilação, ou seja, a produção de ATP. Então, de forma bem resumida, na fase fotoquímica, a gente tem o oxigênio que vai para o ar, o ATP e o NADP. Esses aqui serão usados na segunda fase da fotossíntese, que é essa que a gente vai estudar agora, que é a fase química. Então, vamos lá, chamando a atenção para a fase química, que vai ocorrer no estroma. Ai, Meriane, estou esquecida. Lembra que o cloroplasto é uma organela de dupla membrana. Os tilacoides vão formar grupos chamados de grano, muitos granos, chamado de grana, lembre um bocado de moeda, grana. E toda a outra parte aqui que está indicada por azul é o estroma, onde tem muitas enzimas e vão acontecer reações químicas fantásticas, ok? Do processo de fase química. Como a fase química é um monte de reação química, uau, você adivinha que eu fiz o que para facilitar o seu aprendizado? Hum, uma musiquinha, tudo bem? Vamos ver esta musiquinha e vamos fazer o esquema da fase química. Legal? Vamos lá. Acontece no estroma. Veja, eu tenho que lembrar que uma folha, ela vai retirar gás carbônico que está no ar e ela recebe água, não é? Que ela está retirando a água do solo a partir de suas raízes. Então, aproveitando o gás carbônico do ar, a água que está no solo, essa água já foi usada onde? Na fotólise da água, certo? Agora a gente vai discutir o que ocorre com esse CO2, tudo bem? É isso mesmo. Então veja bem. Tem uma musiquinha, não é? Se essa rua, se essa rua fosse minha Não, não, vamos lá. Se essa planta, se essa planta fosse minha Eu mandava, eu mandava reagir Preste atenção. Três CO2 Três ribuloses O que é isso, Miriane? CO2 é uma molécula que tem um carbono Ribulose é uma molécula que tem cinco carbonos Porque essa fase química, atenção Ela é dita ciclo de Calvin E eu quero chamar a atenção Que esse ciclo de Calvin Ele é um ciclo de duas voltas Olha que maluquice Ciclo de duas voltas Aí agora é que termina Mas tem uma volta Depois outra volta Então bora lá Se essa planta, se essa planta fosse minha Eu mandava, eu mandava reagir Três CO2 E três ribuloses Atenção Isso Em cada volta E isso vai dar o que? Vamos pensar Três gás carbônicos com três ribuloses Cada CO2 com cada ribulose Essa ribulose, por favor Ela também é chamada rubipi Que é ribulose bifosfato Essa molécula, ela está no estroma Já está lá no cloroplasto Faz parte do metabolismo que tem no cloroplasto Então bora lá Em cada volta Isso vai dar seis moléculas de exoses Sabe quem são essas exoses? Elas têm nome É uma molécula chamada frutose 1,6-bifosfato Tá? Então vamos lá Se essa planta, se essa planta fosse minha Eu mandava, eu mandava reagir Três CO2, três ribulose Em cada volta E em duas voltas Em cada volta Então vamos lá Em duas voltas Aqui a professora fez um erro Perdão Se eu tenho três CO2 com três ribuloses São três exoses Tá certo? Três com três Na verdade Me perdoa Veja bem Molécuas de um carbono Molécuas de cinco carbonos Três moléculas Três exoses O que são exoses? Molécuas de seis carbonos Tá? Aí em duas voltas Agora sim Desculpa Em duas voltas Seis exoses Produzi Legal? Então tá Peço desculpa Bora lá Eu tava desatenta Se essa planta Se essa planta Fosse minha Eu mandava Eu mandava Reagir Três CO2 Três ribuloses Em cada volta E em duas voltas Seis exoses Produzi Só que essas exoses Elas são moléculas Extremamente instáveis A frutose Tá? A frutose Um seis bifosfato Ela é uma molécula instável Na hora que ela faz Ela quebra A mesma enzima Que promove essa reação Porque a enzima Que vai promover essa reação É chamada Rubisco Ela Produz a molécula E ela mesma quebra Porque ela é muito instável Aí assim Se as exoses Instáveis Fossem minhas Eu mandava Eu mandava Dividir Então essas seis exoses Vão ser divididas Formando Doze PGA Primeiro eu quero entender Veja PGA É uma triose É uma molécula Que tem três carbonos Então Se eu tenho seis moléculas De seis carbonos Seis vezes seis Trinta e seis Dá pra fazer Doze de três Trinta e seis Não dá Então massa Então se as exoses Instáveis Fossem minhas Eu mandava Eu mandava Dividir Formando Doze PGA Aí esse PGA Que é o ácido Fosfoglicérico Ele vai receber Os produtos O ATP e o NADP Lá Eu não disse que eles iriam ser usados Na fase química Então lá vão vir eles Tá Que ATP E NADP H Só colocar aqui Vieram Da fase 1 Da fase 1 Não é? Da fase fotoquímica Que ATP e NADP H vem reduzir Dando Doze Aldeido Fosfoglicérico Então veja O PGA Quando ele recebe Quando ele recebe Fosfato Quando ele recebe Porque ele vai receber Fosfato Vai receber hidrogênios Porque eu disse pra você Que o NADP Era só um transportador de hidrogênio Pega no ponto A Leva pro ponto B Então o NADP Dá o hidrogênio Ele se tornou PGA PGA É o aldeído Fosfoglicérico Então Dando Doze Aldeído Fosfoglicérico Só que Dois Dois PGA Vai ser usado Para produzir Uma glicose Porque Como o PGA É uma triose Tem três carbonos Glicose É uma exose É uma molécula De seis carbonos Então veja Tem lógica Tá Dando doze Aldeído Fosfoglicérico Só que Dois Uma glicose Irá formar Atenção Os dez PGA O que Sobram PGA Esses aqui Sobram E aí O que é que vai acontecer Vamos aqui Raciocinar Tá Raciocina comigo PGA Eu tenho Dez Moléculas De três Carbonos Então eu posso dizer Que eu tenho Trinta carbonos Eu posso pegar Esses trinta Carbonos E fazer Seis moléculas Cada uma Com cinco carbonos Acompanha Eu vou repetir Dez Pegeal Pegeal É uma Triose Dez moléculas De três Carbonos Eu tenho Trinta carbonos Eu posso agora Reorganizar Essas moléculas Repartir Essas moléculas E Consequentemente Formar o que? Ao repartir Essas moléculas Eu vou estar Formando Seis De cinco Que dá Trinta também Massa Então veja bem Dando doze Aldeido Fosfoglicérico Só que Dois Anglicose Irá formar Os dez PGA O que? Sobram Atenção Dão seis Rubipi Pra o ciclo Reiniciar Eu chamo a atenção Que aqui são as duas Voltas Então em uma volta É três Exose Seis PGA Doze PGA Vem um pra cá Mas tipo Tem a primeira volta Depois a segunda volta Então a gente cantou aqui As duas voltas Já considerando Tudo o dobro Se uma questão Abordar Uma volta É só apagar tudo isso Pela metade Três Seis Seis Um Cinco Três Que vai repou Tudo bem? Porque em uma volta Foram três Mas em duas voltas Vão ser seis Por isso É seis Rubipi Pra o ciclo reiniciar E terminando assim E pra dois Esses aqui E pra dois Atenção Atenção Pra esses Dois PGA E pra dois PGA São Consumidos Tá? Seis CO2 E Dezoito ATPs Doze Doze Inádipes Vindos Da fase Clara Esses aqui Que são Os da fase Clara Fase Clara Também chamada Fotoquímica CO2 CO2 Ele só vai ser usado Na fase Química Quando a planta Está retirando Ele da atmosfera Aí você está perguntando Tudo bem, Meriane Seis CO2 Está aqui Porque cada volta É três Então duas voltas Serão seis CO2 Tá? Só vou colocar aqui Um lembrete Pra que você não esqueça Duas voltas Vai ser igual a seis CO2 Pronto Duas voltas Seis CO2 E aí Dezoito ATPs Pronto Estou entendendo isso Presta atenção Aqui vão ser consumidos Doze ATP E doze NADP Um pra cada PGA Certo? Só que aí Aqui precisa consumir Mais seis ATPs Pra poder reorganizar O aldeído fosfoglicérico Pra que ele se torne Ribulose bifosfato Então por isso que no final Se consome Dezoito ATPs A planta Ela produz ATPs Tanto Na fotofosforilação Do tipo acíclica Quanto no tipo cíclico A acíclica É aquela complexa Que sai da clorofila P680 Vai pra clorofila P700 Produz ATP Tudo bem? Produz NADP O tipo cíclico É simples Sai da clorofila P700 Volta Sai da clorofila P700 Volta pra clorofila P700 Pra produzir ATP Ficou claro? Tá bom? Vamos lá Então esta Isso é complicado Não se desespere Retome Tá? Se essa planta Se essa planta fosse minha Eu mandava Eu mandava reagir 3 CO2 3 ebulose Em cada volta Em cada volta Dá 3 exoses Chamada de frutose 1,6-bifosfato E em 2 voltas 6 exoses Produzi As exoses Instáveis Estáveis Fossem minhas Eu mandava Eu mandava Dividir Formando 12 PGA Que é uma triose Que o ATP E o NADPH Vem reduzir Dando 12 Aldeído Fosfoglicérico Só que 2 Uma glicose Vai formar Os 10 PGA Que sobram Dão 6 RUB Para o ciclo reiniciar E para 2 PGA São consumidos 6 CO2 E 18 ATPs 12 ATPs Esses vieram Da fase clara Para o estroma Que tudo pode fazer Tá Por que a professora Disse isso? Para o estroma Que tudo pode fazer Eu quero chamar A atenção Que o PGA Ele pode fazer Glicose Ele pode fazer Aminoácido Ele pode dar origem A ácido graxo Dos lipídios Reticência A partir do PGA A planta sintetiza Várias outras moléculas Por isso que a música diz Para o estroma Que tudo pode fazer Porque quando a gente diz Que os vegetais Eles são autótrofos Eles produzem Tudo o que eles necessitam E eles produzem Na fotossíntese Finalizando exatamente Na fase Química Que ocorre No estroma Certo? Nós agora vamos Analisar Os fatores Que interferem Na fotossíntese Temperatura Há uma temperatura Ótima Obviamente Esse gráfico Da temperatura Nos lembra As enzimas Como as reações Químicas Da fotossíntese São muito complexas As enzimas Exigem um pH ótimo A luz Então Se eu aumento A intensidade De luz Aumenta A fotossíntese Aumenta A intensidade De luz Aumenta A fotossíntese Até o momento Ó que Não adianta Aumentar a luz Já estabilizou Dá pra gente Imaginar o que? Clorofilas Clorofilas ocupadas Clorofilas ocupadas Tá certo? Porque nem a clorofila Quem pega a luz Então aqui Todas estão ocupadas Por isso Não adianta Aumentar a intensidade De luz Porque a taxa Já atingiu O seu limite Aqui ó O CO2 Aumenta o CO2 Aumenta a fotossíntese Aumenta o CO2 Aumenta a fotossíntese Até um certo ponto Depois ó Estabiliza O que é que significa isso? Como o CO2 Vai ser captado E a reação Vai ser promovida Por uma enzima Chamada rubisco Lembra aquela história De A velocidade Da reação Enzimática Em função Da concentração Do substrato Então veja Chega um momento Que todas as enzimas Ficam o que? Ocupadas Então aqui Todas as rubiscos Ocupadas Todas as clorofilas Ocupadas Por isso que tem Um limite Não é? Pode se otimizar Mas tem um limite Lembra que no Vale do São Francisco A fotossíntese é otimizada Por quê? Tem luz o tempo inteiro Tem uma temperatura Chamada de ótima Para todos os vegetais Tem CO2 Ficou claro isso? Ficou claro? Quer dizer, Miriane Que No deserto Lá tem muita luz Mas a temperatura do deserto É alta demais Aí o que vai acontecer São temperaturas Que passam de 40 graus Como são temperaturas Que passam de 40 graus O que é que a gente Chama atenção? Numa situação como essa Que a temperatura Passa de 40 graus A taxa de fotossíntese Vai ser muito prejudicada Então assim No caso de algumas plantas Outras não Elas estão adaptadas E elas toleram A temperatura dessa É só para você ter uma ideia De que Temperatura Gás carbônico E luz São três fatores Que vão tornar a fotossíntese Mais rápida Ou menos rápida Lá no sul do Brasil O que é que vai ter? Temperaturas mais baixas Temperaturas de 20 graus De 10 graus Coisa que no Vale do São Francisco Não vai ter Por isso aquela história As videiras Duas safras e meia Enquanto que No Vale do São Francisco Enquanto que no sul do Brasil As videiras Uma safra por ano Vamos agora resolver uma questão? Acompanha comigo Foi realizada uma experiência Com plantas tropicais Em diferentes condições experimentais Nos ensaios de 1 a 6 As plantas foram submetidas A mesma concentração de CO2 E as temperaturas variaram De acordo com a tabela Então tem 15, 25, 30, 35, 45, 50 Tá? A concentração de CO2 Era uma concentração similar Certo? Nestes ambientes As condições de umidade e luz Foram semelhantes e não limitantes Então Tinha uma luminosidade muito boa Tudo bem? E a umidade no ar também muito boa Tinha CO2 CO2 ok Luz ok O que é que eu tenho variando? Eu tenho variando o quê? O que é que na tabela está mudando? Temperatura Então vamos lá E aí Aqui tem Velocidade de assimilação de CO2 Em função da temperatura Que isso A velocidade de assimilação do CO2 Interfere na fotossíntese O que é que você acha? É lógico Porque o CO2 Vai ser exatamente necessário Para desencadear a fase química Então esse gráfico De fato Ele está se referindo A taxa de fotossíntese Eu tenho aqui a 30 graus Uma velocidade excelente 20 tem Mas é menor Agora Com 40 Foi Até 40 Aí diminuiu um pouquinho De 40 para 50 Pá Despencou O que é que eu posso perceber Nesse momento aqui do gráfico? Que nessa temperatura A velocidade de assimilação foi menor Então Se foi menor É porque a planta Não estava realizando fotossíntese Já que a luz Foi mantida Em condição ideal Aí vamos lá A partir dos dados Da tabela E do gráfico O que é que você está concluindo? É a letra A O lote 1 Teve alta taxa de fotossíntese Lote 1 15 graus Tá? O lote 2 Teve a menor taxa de fotossíntese Lote 2 Está aqui Aqui a menor? Não A menor é essa Essa é 50 É do lote 6 Então não é Letra C O lote 3 Teve a maior taxa de fotossíntese Pelas condições ideais Vamos lá Lote 3 30 30 está nesse ponto Será se foi a menor? Talvez seja Mas veja bem O lote 4 Teve baixa taxa de fotossíntese Em condições ótimas A 30 está aqui Um pouco mais que 30 O lote 4 está dizendo Que teve baixa taxa de fotossíntese Em condição ótima E a letra E vai dizer Os lotes 5 e 6 Tiveram taxas de fotossíntese Elevada Não O lote 5 e 6 Foram muito baixos Principalmente os 6 Os 6 Foi horrível O que você acha? Muito bem O lote 4 É esse O lote 4 Aqui é 30 Aqui vai ser 35 O lote 4 Não teve baixa fotossíntese não O lote 4 Teve alta fotossíntese Agora O lote 3 Foi o maior de todos É esse pico aqui O pico dos 30 graus Ok Gostei muito da sua presença Obrigada por tua atenção Um abraço bem grande E vamos continuar Na aventura da bioenergética O que você acha 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 que